Eu devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Um bom dia! Começamos mais um Mr. M News aqui, o Jornal do Concurseiro. E começando aqui com uma música assim, pra alegrar o seu dia, o meu dia, o nosso dia de concurseiro, que é tão complicado, né, já de estudo. Então, aqui fica esse recado pra você, né, eu devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Então, arrisque, meu pequeno gafanhoto, nos concursos da vida. Talvez você tá na dúvida se vai fazer tal concurso ou não, não se acha capaz. Então, arrisque. Melhor você errar do que não tentar, né? Então, quantos concursos a gente faz pra conseguir aprovação? Daqui a pouco a aprovação não vem no primeiro, no segundo, terceiro, nem no quarto. Tem gente que fez sete, oito, dez concursos pra conseguir o tão almejado cargo. Então, arrisque, né? Porque realmente, se você não tentar, se você não quiser errar, não venha pra concurso, porque concurso é erro, acerto, erro, 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 acerto. E você precisa só de um, né? Só um concurso pra conseguir o seu tão sonhado cargo, né? Então, só uma aprovação você precisa, tá certo? Então, meu nome é Marlon Ribeiro, mistério dos concursos, especialista em concursos. São vinte e quatro concursos, seis nomeações, né? Então, conforme o inscrito falou, né? Então, tem aprovado e tem classificado. Eu acho que classificado eu não nas vagas, eu posso dizer, então, que tenho seis classificações, né? Passei em seis concursos e quero trazer pra vocês, então, aqui as notícias, as principais notícias do mundo, do universo de concursos públicos no canal Mr. M News. E vamos fazer aquele momento muito importante agora para tudo, estátua congela? Pois, muito bem. Você vai ter três segundos pra se inscrever. Muito bem, se você inscreveu, meu muito obrigado. Se não, assiste até o final. Daqui a pouco vai valer a pena e você vai se inscrever, deixar o seu like também e compartilhar o vídeo. Pois, muito bem, gente. Então, começando aqui as notícias de hoje no nosso Mr. M News. Eu gostaria de, primeiramente, trazer novamente o assunto da Caixa Econômica Federal. É, Caixa Econômica Federal. Eu sempre falei pra vocês, né, que nós não temos, assim, um concurso atrativo, tá? É, pra mim, é o pior concurso que tem de 2024, porque é muita gente fazendo esse concurso e pouquíssimas vagas, tá? 1.600 vagas diretas e 400 de cadastro reserva. Então, vai corrigir, ah, três vezes mais redações, 6 mil redações, vai. Mas todo mundo será eliminado, tá? Mesmo tendo a redação corrigida, veja que isso é interessante, tá? E mesmo assim, olha, esses 6 mil que terão a redação corrida no cargo de técnico bancário novo. Se nós chamássemos os 2 mil e tivesse 4 mil de cadastro reserva, pra mim, teria grande chance, nos 4 anos, utilizar todos esses 4 mil, tá? Muito grande mesmo, tá? Por exemplo, Porto Alegre só tem 6. Então, eu corrigi os outros 18, os outros 12, né? Com certeza seriam chamados. Cara, Porto Alegre, em meia agência, precisa de 18. É um absurdo o que a Caixa fez aqui em Porto Alegre, tá? No Rio Grande do Sul. Absurdo dos absurdos, tá? Então, eu vejo, assim, um concurso praticamente que pifio o número de vagas aqui que a Caixa trouxe. Mas o que eu quero trazer pra vocês a informação é o seguinte. A esperança que tem, até um inscrito do canal colocou sobre o item 2.6, tá? O Cristiano Goulart fez esse comentário num vídeo que eu fiz da Caixa Econômica Federal. Então, por isso que eu trago esse assunto, olha. No item 2.6, diz que o provimento das vagas estará sujeito ao planejamento estratégico e às necessidades da Caixa, tá? O que eu vejo aqui? Ele coloca, corrija-me se estiver errado. Essa cláusula abre imagem para a convocação de mais pessoas? Se a Caixa tiver mais necessidade de vagas, ela poderá prover mais vagas? A lei brasileira também respalda essa possibilidade. É a opinião do Cristiano, tá? E depois ele coloca assim, ó. Teoricamente, a cláusula 2.6 permite a flexibilidade de novas vagas. Muito se fala no BB, mas a demanda é diferente no Banco do Brasil. A Caixa, a quantidade de funcionários está baixa e com o PDV vai reduzir ainda mais. Eu trabalho na Caixa Terceirizado e, pelo que eu sei, minha região vai sair pelo menos 20 pessoas. E aqui foram ofertadas 9 vagas no total. É alguém aqui que é de dentro da Caixa Terceirizado que fala a realidade. Cara, como que eu vou colocar 9 vagas apenas se 20 pessoas vão sair da Caixa de Colômbia Federal? E fora a necessidade que tem, que ele diz, olha, é muito diferente. A quantidade de gente na Caixa é muito baixa. Então, por isso, novamente eu digo aqui, ó. É um absurdo esse concurso da Caixa não deixar o cadastro reserva de todos os que tiveram a redação corrigida. Pra mim, esse concurso, né, se acontecer realmente isso, o edital não mudar, né, nós teremos um novo concurso aí o ano que vem, já da Caixa Federal. O ano que vem, se prepare que vai ter nova prova, tá? 2025, novo concurso da Caixa com o nome federal. Porque isso aqui não é nada perto do que precisa da Caixa. O que eu quero analisar com vocês é assim, ó. Com você, Cristiano, olha só. O provimento das vagas estará sujeito ao planejamento estratégico. E as necessidades da Caixa. Então, o provimento das vagas, pra mim, é o seguinte, olha. As vagas eu vou prover de acordo com o meu planejamento estratégico. Eu posso colocar nessa agência, naquela agência. Eu posso mudar, posso fazer o que eu quiser. E até mesmo esse cadastro reserva, essas 400 vagas de cadastro reserva, eu posso decidir não prover. Pra mim, isso aqui mais permite o administrador não prover ninguém. Do que basicamente dizer, olha, vou aumentar o número de vagas. Vou nomear mais pessoas nesse concurso aqui do que essas 2 mil. Vou usar aqueles que estarão eliminados pela discursiva. Não vou eliminar na discursiva. Cara, eu acho que dá pra interpretar, dá. Mas que ainda acho difícil. Tipo assim, a chance de acontecer isso é 5, 10%. De você conseguir uma interpretação pra dizer, olha, eu posso prover mais vagas. Eu preciso de mais vagas. Porque a Caixa já sabe. Quando ela fez esse concurso, ela já sabe a demanda. O quanto que vai sair. Ela sabe. Que ela precisa mais do que esses 2 mil. E por que que ela não fez mais do que isso? Por que que ela não abriu um cadastro reserva maior? Tá? Essa é a grande questão que eu pergunto. Se ela sabia por que que ela não fez. Entendeu? Porque agora, depois do edital lançado, com todas essas clausas, você pensar. Não. Eu vou precisar de mais gente. Então eu vou alterar. Vou colocar lá mais gente. Eu acho que é possível. Mas que não é provável que isso aconteça. Teria que haver uma grande mobilização dos aprovados. O que eu digo pra vocês, assim, sinceramente, se eu fosse do grupo que não tivesse corrigida discursiva, mas que não tivesse dentro do cadastro reserva, eu me uniria, faria uma associação de todos os aprovados na discursiva dos excedentes da Caixa Federal. E tentaria, juntamente a Caixa, fazer um pedido de que fossem aí colocado em cadastro reserva, que fosse nomeados durante a validade do concurso, tendo em vista a necessidade das agências, né? Por exemplo, em Porto Alegre são apenas, são seis vagas, doze a mais, né? São doze pessoas que seriam a mais, que seriam esses excedentes. Então essas doze pessoas se uniriam e tentariam aí conseguir, com e-mail, sei lá, conversar com o pessoal administrativo da Caixa. Dá um jeito, assim, pra tentar tocar o coração deles, pra, no mínimo, chamar, além dos dois mil, chamar, além dos dois mil, chamar mais quatro mil, né? Ó, se chamar seis mil, que é o que eu penso pro cargo de técnico bancário novo, nesses quatro anos, chamar seis mil, mesmo assim, vai ser pouca gente perto de tanta coisa que, tantas pessoas que saem da Caixa e que vão sair. Tem um monte de concurso aí, cara, só de concurso, passar em TRE, MPU, Superior, Tribunal de Justiça Estadual. Tem um monte de gente saindo da Caixa Econômica Federal, tá? A rotatividade tá imensa, tá? Então é um absurdo, novamente, esse concurso aqui, que pra mim, se não fizer isso aqui que o Cristiano Goulart tá falando, de poder, de acordo com o planejamento estratégico, aumentar esse número de vagas, nesse concurso mesmo, ano que vem já teremos outro concurso da Caixa Econômica Federal, minha opinião, tá? Então se prepare, porque não havendo essa alteração no edital, provavelmente final, eu acho que final, final do ano que vem nós teremos mais um novo concurso da Caixa, com possivelmente umas duas, três mil vagas de novo, tá certo? Então um grande abraço, se inscreva no canal e venha fazer parte da família Mister M dos concursos. Deus no controle sempre. Pois muito bem, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Meu nome é Marlon Ribeiro, Mister M dos concursos. Se inscreva no canal, venha fazer parte da família Mister M, fazer aquela pausa aqui, estátua de três segundos, tá? Esses três segundos é para você se inscrever no canal. Você se inscreveu, senão até o final você tem a chance de se inscrever aqui no canal do Mister M. E eu quero falar com você novamente aqui do concurseiro eleitoral, né? Você que vai fazer esse mega, o maior concurso eleitoral do Brasil de todos os tempos, né? Unificado, então nunca aconteceu isso na história. Tivemos unificado com seis estados, agora com 26 estados da federação, né? 26 estados que vão fazer a prova, utilizar essa prova para fazer as vagas do seu cartório eleitoral, né? Seu cartório não, do seu estado eleitoral, basicamente, tá gente? O que eu quero trazer para vocês agora, neste momento, é... Gente, olha só o que eu vejo, tá? Sendo sinceramente para vocês, para você que vai concorrer para técnico-judiciário, área administrativa. Eu acredito que seja até um fator que vai fazer com que tenhamos uma grande migração, tá? Temos menor concorrência ainda para técnico-administrativo, tendo em vista as matérias. Saiu totalmente diferente, eu já vi aqui comentários nos meus vídeos do eleitoral. O absurdo que foi, tá? Pessoas estudando aqui várias matérias que não vieram no edital do eleitoral. Então, esse edital do eleitoral, ele traz mais essa questão de matéria administrativa mesmo, ou seja, 10% só dos pontos aqui é de eleitoral. Então, basicamente, você vai trabalhar no cartório eleitoral como técnico-administrativo e não vai precisar ser um cara experto em eleitoral, porque a matéria ali é pouco exigida. Eu posso fazer essa prova e muito bem no resto, saber aí metade do eleitoral e ser um técnico-judiciário da área eleitoral. Então, é um dos absurdos que a gente tem nesse edital do TRE. Então, o TRE, basicamente, o técnico-administrativo, ele não quer que seja o cara do eleitoral. Sim, o analista. O analista vai ter um conhecimento muito maior de eleitoral pelo peso da prova e por toda a dinâmica das matérias do que o técnico. Então, eu vejo, assim, uma migração muito grande. Tem muita gente, claro, vai fazer os dois, mas vai se enganjar a estudar, porque você está num dois universos, né? Como que eu vou estudar para o analista a área judiciária do TRE e para o técnico do TRE com matérias bem distintas. Isso separa aquele que gostaria de fazer os dois com chance, porque você não tem, dificilmente, você vai conseguir fazer com muita chance de passar estudando para técnico e estudando para analista, pela quantidade de matérias diferentes que a gente tem de técnico, né? E pelo valor, inclusive, do direito eleitoral. Então, essa é uma reclamação muito grande e é algo que eu vejo como um erro, talvez. Um erro não, mas é um ponto que o eleitoral está seguindo. Então, o eleitoral não está mais privilegiando o técnico área administrativa como o cara que tem que saber de eleitoral, tá? Basicamente isso, né? Porque você estudar eleitoral, não vale a pena você estudar, se matar que nem a pessoa escreveu nos comentários. Estou há um ano e meio estudando para o concurso eleitoral. E o que eu mais estudo é direito eleitoral. E mais algumas outras matérias que iriam cair e que foram jogadas no lixo, né? Então, praticamente, ou todo o estudo que eu tive eleitoral, eu focaria em outras matérias como vieram agora no concurso. Então, a pessoa realmente coloca esse desabafo, né? De uma frustração. E o que eu vejo é que, com isso, o TRE iguala... Olha só, tá? Preste atenção nisso. O TRE iguala os candidatos de quem estuda há um ano atrás. Por isso, para mim, quem está estudando para esse concurso há muito tempo, ó, perdeu realmente tempo, porque ele iguala com essas novas matérias quem vai começar a estudar agora. Porque quem começar a estudar agora, talvez saia um pouco na frente eleitoral, alguma outra matéria, mas quem começar a focar, que é um concurseiro e vai focar, não, vou fazer o eleitoral. E talvez tem gente que já estuda essas matérias de gestão pública, essas outras aqui de administração, para outros concursos, que vai vir para esse concurso, porque realmente já tem conhecimento. Então, veja que eu acho que prejudicou muito o pessoal que estudava aqui aí nos conselhos de pessoas que, ah, vamos fazer o eleitoral, o eleitoral bom, daí estudou muito direito eleitoral, e agora acabou saindo o edital que realmente não é, né? Para quem estuda para eleitoral. É o edital aí mais para a administração pública mesmo do que para eleitoral. Então, isso iguala, não quer dizer que você não vai passar, tá? Mas você vai ter que fazer um sacrifício grande, vai ter que ser bom, né? E iguala todo mundo. Basicamente, coloca talvez você com um pouquinho de vantagem assim, você estava com uma enorme vantagem. Aí, sabe quando vem aquele carro na corrida de Fórmula 1? O cara está com 20 segundos de vantagem aí, dá uma acelera na pista e vem o safety car na frente, aí o cara que está atrás de você colou juntinho? É isso que o edital fez, ele colou o pessoal que não estava estudando para eleitoral. Então, todo mundo sai com muito boas condições, talvez quem está um pouquinho atrás, com um pouco mais de esforço, passa e consegue aprovação. E você que está estudando há um, dois anos eleitoral, não consiga ser aprovado, né? É um absurdo que isso possa acontecer, mas é o nosso universo de concurso, né? Sem o edital exatamente correto do que vai cair, a gente pode acabar passando por esses percalços da vida de concurseiro, tá certo? Então, essa é uma análise que eu trago hoje aqui para nós, para a gente conversar, porque é muito importante você saber disso, né? Para você que se sente frustrado também, saber que não é só você. Temos mais pessoas no universo de concurso e também sente essa mesma frustração de ter gastado seu tempo, né? Numa matéria que vai valer pouquíssimo ponto aqui nessa prova do concurso eleitoral unificado. Tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Olá, amigo inscrito do canal! Pois muito bem, eu quero falar com você do concurso eleitoral aqui no nosso canal. Neste momento, você que me assiste em vários vídeos que eu tenho feito aqui do concurso eleitoral. Lembrando que eu sou especialista em concurso. Meu nome é Marlon Ribeiro, Mr. M dos concursos, M de Marlon, né? 24 concursos feitos, dos quais eu tenho 6 nomeações. Fui já agente administrativo de prefeitura, técnico bancário, técnico de justiça do TJ Rio Grande do Sul, técnico do Ministério Público do Ministério Público do Rio Grande do Sul e oficial de promotoria do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Algumas das minhas aprovações e nomeações aqui que eu trago pra vocês. E venho falar de um concurso de tribunal que eu gosto muito, tenho muito carinho, tem muitas pessoas que trabalham no eleitoral que eu conheço, tá? Até porque a gente tem esse trâmite direto com o eleitoral. Então eu venho aqui falar do eleitoral, que é um concurso que eu gosto e trazer informações importantes, né? Sempre analisando com seriedade, sem vender nada aqui de cursinho. Tem o link aqui do Estratégia. Quer ajudar o canal? Compra algum cursinho do Estratégia, que eu acho um dos melhores cursos juntamente com outros dois, tá? Não vou dizer assim, nossa, só Estratégia. Não, eu gosto de Estratégia, eu gosto do GRAM e gosto de direção de concursos, tá? Aí depende do estilo de você. Mas o que eu tenho o link aqui é do Estratégia. Então é só isso que eu tenho aqui pra falar pra vocês, né? Que, ah, clica no link. Mas não vendo nada não de cursinho, então não tô vendendo o meu método, dizendo, olha, o meu melhor método vai passar estudando três horas por dia, duas horas. Ah, é o grande concurso da sua vida, o TRE. Então, não, não vou vender a ilusão aqui de que é o grande concurso da sua vida. Pode ser uma grande oportunidade que vai dar certo pra você. Mas não quer dizer que, olha, vai passar estudando duas, três horas, né? Até porque os métodos esses acabam vendendo aí pra... Se nós temos aqui inscritos, né? Temos quantas vagas no TRE? 300, 400 e vai chamar 2 mil. Provavelmente aí os métodos vêm de 100 mil cursinhos e daqui a pouco de 100 mil só 2, 3 mil que vão passar com o método, né? Então só pra ter uma noção de o quão difícil é um concurso desses eleitoral. Mas parando de conversar e falando da verdade aqui, eu quero trazer pra vocês essa informação, tá? É muito diferente, gente. Olha só, pra quem não fez prova da CESP e SEBRASP, nós temos essa questão de uma certa, tá? Você perde ponto. Então, na verdade, sim, uma certa... Uma certa não, uma errada, você perde ponto. Então, uma errada numa certa, tá? Porque o cálculo é o seguinte, olha só. Eu fiz duas questões. Ah, sai de minha prova. Como foi? Ah, fiz duas... Marquei duas questões. Resolvi duas questões. Tudo bem. Então, se você acertou as duas questões, por exemplo, dois pontos. Se é de conhecimento específico, quatro pontos. Ok. Tá? Essa é a questão. Você fez quatro pontos ou dois. Depende do peso. Mas fiz dois pontos. Ah, mas uma dessas questões eu errei. Então, aqui você errou. O que que acontece? Você acertou só um ponto. E como nessa que você errou, você perdeu um, menos um. Então, um menos um dá zero. Então, basicamente, se você fez duas questões, mas errou uma, então, por isso que diz que uma errada anula uma certa. Porque essa certa que você acertou que valia um ponto, você perdeu um ponto, então deu zero. E se fosse conhecimento específico, a específico que você fez dois pontos, você errou, perdeu dois. Dois menos dois dá zero. Então, basicamente isso. Por isso que a grande questão é o único concurso que você pode sair devendo. Então, se você fizer lá 120 questões, marcar todas, e você acertar só 59, você acertou 59 pontos, errou 61, você sai com menos dois da prova, você vai ter que fazer outra prova para acertar e devolver os pontos para a Sebrasto. Basicamente é isso. Mas o que eu quero trazer também para vocês, além dessa dinâmica diferente, que talvez seja útil você deixar questões em branco, então essa é uma tática que você tem que ver. Mas, dependendo, se você deixar muita questão em branco, não adianta você nem fazer a prova, porque deixando em branco, você não vai atingir o mínimo que seja possível para passar num concurso desses. Então, tudo isso é uma dinâmica que você tem que analisar exatamente no concurso e na dinâmica do seu desempenho. E a questão de notas de corte vai mudar muito, porque o que acontece? Se vocês olharem, eu fiz o concurso da Polícia Federal, por exemplo, para o cargo de escrivão, a nota de corte ficou 66, para a gente ficou 75, exatamente igual ao TRE Eleitoral. Eram 120 questões, de certo ou errado, e a melhor nota para ficar entre os 4.500, de 300 mil inscritos, não, deu 200 mil inscritos para a gente da Polícia Federal. Então, de 200 mil inscritos para ficar entre os 4.500, a nota de corte foi 75 pontos líquidos, entre acertos e erro. Parece que não é muito, de 120 você tirar 75, mas líquido é bastante, gente, é uma nota alta, não é uma nota tão baixa. E ela é uma nota alta, mas são 4.500 vagas. Novamente, aqui no Eleitoral, vamos ver, a gente vai ter 500 vagas, para cada estado, para passar para a segunda fase, para a discursiva. Então, analista, a gente pode programar isso e tentar descobrir qual seria uma nota boa, estilo CESP, para você conseguir ser aprovado. Então, eu vou tentar buscar aqui, mais ou menos, o que eu penso, comparando o PRF, Polícia Federal, que são concursos aqui, pelo número de inscritos e vagas, qual seria aí, uma nota que seria boa, o que você tem que trabalhar de acertos, porque você vai ter que fazer simulado agora, estilo CESP. Não adianta você fazer agora, você vai só para o Eleitoral? Primeira pergunta, vou. Não adianta você ficar fazendo questão, para testar, de A, B, C, D e E. Vira a chave, filho. Agora é o seguinte, você vai fazer prova de certo ou errado. Então, você tem que fazer as provas no estilo CESP. Por mais que nós não tenhamos prova, você vai ter que montar a prova, pegar a matéria de Eleitoral, e colocar estilo certo ou errado, para tentar fazer nesse estilo. E você vai ter que fazer simulados, procure sites, cursinhos que façam simulados, para você fazer simulados de prova também, para saber como você está indo. Quantos acertos você fez? Ah, estou fazendo metade, 120, estou fazendo 60. 60 não vai ser algo que vai dar para passar. Veja que, para a Escrivão da Polícia Federal, eu fiz 60. Quase que com 66 eu entro, mas era uma outra dinâmica, um outro nível de concorrência, nível de prova estatística muito forte, foi muito difícil. Então, por isso, tem todos esses detalhes que podem levar a nota de corte de um patamar para outro. Então, eu acredito, novamente, eu acredito que as notas de corte no Eleitoral tendem a ser um pouco mais altas, talvez mais baixas, em razão da concorrência, que agora é só nível superior, e tendo, para técnico judiciário, gestão pública, administração, aquelas matérias mais complicadas, e subjetivas, também baixam um pouco a nota de corte. Então, vamos ter que trabalhar caso a caso. Mas, novamente, o que eu acho, iniciando o concurso certo ou errado? Você tem que chegar em um patamar no mínimo de 60 pontos, para você começar a pensar, a sonhar alguma coisa. Então, eu trabalharia inicialmente com esses 60 pontos, e tentaria subir durante os quatro meses o meu desempenho, chegando aí no patamar, tentar garantir um... Cara, no mínimo 80. Eu acho que, se eu não me lembro, o INSS foi assim, foi certo e errado, e o patamar chegou a 90, a nota de corte, 90, 92, entenderam? Então, assim, começa iniciando com 60, tenta chegar a 80, 90, 90 pontos, cara, é uma nota muito alta, você fazer 90 pontos de 120. Basicamente, é você fazer 120, dessas 120 questões, você errar 15 questões, seria quase errar 10%, um pouco menos de 10% da prova. Olha, 120, daí errei 15, então quer dizer que eu acertei 105. 105 menos 15 dá 90 pontos líquidos. Então, veja, de 120 questões, você teria que acertar 105 questões. Essa seria uma nota que provavelmente colocaria dentro do cartório eleitoral na maioria das regiões, ou seja, 90 pontos líquidos, vamos dizer assim, tá? Mas como eu disse, talvez, dependendo da região, do cargo que você fizer, vai estar uma variação ali entre 70 pontos líquidos a 90, tá? Mas eu acho que, talvez, concorrência muito baixa, talvez, com 60 pontos, você possa começar a ser competitivo. Lembrando que eu falo isso, tá? Não pelas vagas, porque tem um que é cadastro reserva, outro é para duas vagas. Eu falo pelo histórico de nomeação no TRE. Assim, para você, tipo, Rio Grande do Sul foi 90 nomeados no último concurso. Então, para ficar entre os 90 primeiros, é isso que eu penso, uma nota de corte tanto, tá? 80 pontos líquidos, 85, 70, 75, é nisso que eu trabalho. Quantidade de nomeação, porque como tem poucas vagas, para você ficar ali nas duas vagas, provavelmente você vai ter que tirar aí 100 pontos líquidos, talvez 105, entenderam? Então é muito difícil, é uma prova de nível hard para você ficar dentro das vagas, mas eu trabalho com nomeação, nomeação, para você ser nomeado nesse concurso. E para você ter a discursiva corrigida, aí a nota de corte vai ser bem mais baixa, porque são 500 discursivas para analista em cada área, né? Judiciária e administrativa. Então é muita gente indo para a segunda fase, então a nota de corte para ir para a segunda fase é bem mais tranquila e eu acredito que seja fácil de atingir se você está estudando com afinco, tá? Então, queria trazer esse vídeo para vocês, mostrando que é uma outra realidade, é um outro tipo de nota de corte, não pode olhar o TRE passado, esquece que ele tem aquela nota de corte lá, agora você tem que trabalhar com certo e errado e começa a fazer questões de certo e errado, que é isso que vai mudar a sua vida de concurseiro daqui para frente, é fazer o eleitoral estudando a forma correta, não faça mais questão de múltipla escolha, tá? A, B, E, C, D, Tenta trabalhar sempre com certo e errado e se for de múltipla escolha, principalmente aquelas que você vai ter que saber, ah, está falando a verdade ou não, verdadeiro e falso, né, que tem duas, três alternativas, essa está certa, essa não, ah, um, dois e a três está certa, que isso aí é parecido com a Sebrasp, só que na mesma questão tem quatro, cinco questões da Sebrasp, que é de certo e errado. Tá certo, gente, então aqui a gente encerra mais um vídeo, espero que você tenha gostado e se inscreve no canal Mister M dos concursos, vem fazer parte da família Mister M, estamos crescendo, chegando aos 40 mil inscritos graças a você, amigo inscrito do canal, Deus no controle, sempre.